E cadê o gordinho? Dormindo? Gordinho? Dormindo? Fizeram o gordinho? Sim, tá dormindo. Isso aí é o gordinho. Isso aí é o mesmo. Isso aí é o mesmo. Não parece esse... É o mesmo, o gordinho. É porque tudo faz a mesma coisa. Tá nem contando. Se desligou, por favor. Porque ele tá doido. O povo agora soltou. É, tia. Tinha mentira. Não é? Não pode esquecer o som, né? Foi repassar, né, tia? Não, não é. Quer dizer, foram com... Com o que eles vão lá, tá tudo. Deixaram o minima. Ligaram o ventilador. Ai, que eu pego. E não, aqui. Vamos ver o medonha. Aqui é o embuchamento. Menos que... Pegar aqui, viu? Nessa faixa é de 60 reais, esse daqui, viu? Sim, isso aí é 60. Esse daqui talvez provavelmente se for do mesmo, vem. É o de 70. É o de 60. Isso é porque eu tô fazendo barato. Porque eu fui comprar peça hoje. Eu comprei 100 reais de peça, irmão. Pra te falar a verdade. Foi oito peça. Foi oito, foi não? Foi não. 100 reais, 100. Ai, uai, até tava reclamando comigo que eu tava fazendo isso abaixo do preço do mercado demais já. Porque até pra comprar as peças aqui eu tenho que ter lucro. Comendo e derrete pro serviço, né? Pra poder compensar, né? Pegamento da gasolina. Comendo do serviço eu boto a peça aqui. Você vê a peça sendo colocada. Só que você não sabe quanto é que vale uma peça lá. Tá? Entendendo? Não, esse daqui tá solto. Normalmente esse daqui é a bobina. Eita. Mundial? É o mundial. Tem uma bobina mundial aí. Se for a bobina, irmã, tu vai gastar 70 reais. Se eu tenho uma bobina nova. Zero para colocar logo nova. Fazer recuperação de bobina não. Deixar logo nova. Toda garantia logo de três meses. Dura aí dois, três anos. Esse ventilador tá querido aqui. Tá com quatro meses comprado? É isso que dura agora. Uma de alumínio. Durava mais. Aí o Daniel chegou, foi ligar e começou a coisar fogo aí atrás aí. É, foi quebra bobina. É garantia que você é quatro dias na loja. Quatro dias. Quatro dias. Ué? Quatro dias só? Na loja mesmo. É porque eu não sei onde eu botei o papelzinho, mas não é só isso não. Mas eu não garantia mais. Na loja é. Quatro dias. Ah, não. Pra ir consertar, né? É. Ah, eu sei que... Era só um antigo. Não. Não, eu sei. Ah, eu tô... Já dou o ovinho queimado, né? Que porra, cara. Muito puto eu tenho coisas pessoal, tá vendo? Aí, ó. Já dou o maceio livre, 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 livre. Cheiro que você tem a bobina aí, menino. Pega aí. Pega aí o saco. Alguém cheiro que você tem essa bobina. Não, nem mexe. Pega aí. Ah, eu acho que é aquela que eu deixei lá em casa, ó. O compário com a mulher lá, ó. Peraça, me tirei ela aqui. Me tirei ela aqui. Tome, irmã. Toma um café, toma. Toma. Toma, irmã. Toma, irmã. Toma café, toma. Toma. Deixa eu levar aqui pra mim... Se vai fazer ou não. Isso que eu aprendo, né? É. A tia Daniel é quanto é, mamãe. Essa é aquela bobina lá, me leio. Ah, meu Deus. É. É. Essa é aquela bobina lá, me leio. Não acredito. Eu. Deixou? Tem muita coisa, pode passar a mala, a gente tá rocando Que regrosso demais Era ela A neto era a bovinha da mulher Isso não tem fio quebrado Se tiver fio quebrado aqui, mas se tiver fio quebrado eu vou fazer só a bovinha aqui agora Aí cai A bovinha e esse outro aí é... É sessenta, sessenta? Sessenta e vinte e vinte e vinte Sessenta e vinte e vinte e vinte Menino tá Tem um ventilador da Aronca, eu duvido porque falta energia Eu tô rolando um ventiladorzinho desse tá duzentos e dez reais Isso aqui? Sim Então tá na promoção É trezentos e pouca, eu tô ali, trezentos e cinquenta É, eu vi duzentos e dez É mais pequeno É, é o pequeno, é o pequeno aquele mais pequenininho é o 30 que tu achou no meio é que é mais pequenininho não esses aqui tão ficando um absurdo né que ele tá ficando caro eu que tô trabalhando barato tá ficando tudo é caro eu tava dizendo que eu comprei a metade das coisas que a gente comprou no mês passado eu passei o mês de moeda que ele me aperta pra lá afirmarei, aí fiquei indo eu bebi cinco viagens, eu subi muito, porque eu não tinha atenção que eu tava na casa que é pra lavar a água tu é doido, sofri muito, agora o manteifone deu alta eu fui dessa feira aí ele disse que se eu precisava ir mais na hora tivesse cuidado pra não cair de noite ele voltou, amor de Deus, nem me roubam a praga dela aí ele disse que andasse a bengalinha é ele não tá de andar já, mas... não é de pontilónia melhor é o que não é bom Deus foi bom com a senhora, porque... as duas já que eu vi que caiu, quebrou foi o fêmeo quebrou a bacia, meu filho a minha que bloqueou no quadril quebrou a bacia nenhum das duas escapou na cirurgia nenhuma das duas escapou todo mundo é doente isso a minha avó tinha 102 anos, minha avó aí foi levantar uma bacia do chão, deu um jeito nos quadril pronto disso daí disso daí disso daí ela se prostou e... aí o menino tava com... quando é que ficou fresco? quando ele morreu, eu saí quando eu vou saindo na porta, eu escorrei tá aqui aí eu fiquei, minha mas eu fazia... eu senti doer, mas eu fazia as coisas fazia tudo aí quando eu fundi, eu ficaria aqui aí quebrou acabei a passar ai 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 olha só pela porra por de trás de café aí que eu tava aqui bebendo som agora vem é é é pronta aí, bichinho escapou não aquela menina ali do Pedro mas ali também tá lá eu sei também tá com mais de um mês mas ela foi pra lá semana passada se tu visse o terreno da mãe passaram a lagoa por dentro correndo correndo cajarana caia saia carregando na água a mãe é besta não foi atrás de nada da hoje tá lá a herança só tem uma irmã morando lá se eu fosse filha dela agora eu ia atrás da herança grande 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 ai plantava a melancia ai meu tio dava a raça todo mundo a minha vó acordava nós 3 horas da manhã pra limpar as bolsas da galinha aqui a galinha que agarra em cima do cajueiro nós tínhamos que limpar as bolsas da galinha embaixo todo dia ai quando era 6 horas nós ia tava porroçado pegar a melancia ai eu ia no meio do caminho derrubar a melancia ficava lá no chocume aqui também eu tinha um irmão que nozei mas ele só fazia isso na sexta-feira santa o papai naquele tempo tinha a semana santa hoje não tem mais hoje não tem mais ai ele trazia a melancia e o papai não deixava comer sexta-feira santa eu só comia na hora do almoço era o juizinho ai ele porroçado mais nós ele quebrava a melancia ai o papai não deixava comer vai leva quebrava só comia na hora do almoço eu deixava cair mesmo no chão de propósito ai nós ia tirar os amendoim tava tudo pra secar os amendoim quando todo mundo se deitava meio dia lá ia eu por trocar os amendoim eu comia os amendoim ai saia meu tio gritando eita tua vida acabando com meus amendoim eu era craque pequeno demais dá pra ver dá pra ver dá pra ver você é bem forte mas o cara tinha um pé de goiaba alto já é bem fininho a goiaba tão boa minha trepa era lá em cima e eu pegava essas goiabas ai meu pai dizia ai meu pai dizia ai meu pai dizia ele chamou o homem quatro e meia da manhã pra cortar essa goiabeira quando eu me acordei às seis horas cadê a goiabeira agora a força é uma chave se fosse a chave não tinha rindo não viu quando eu me acordei às seis horas cadê a goiabeira todo no chão ele cortou a goiabeira que ele estava melhor eu morri de uma queda o geral cresceu o Guadraim e o Guadraim era o pessoal velho a Marinha Rocha aquela outra dona Marinha que era do o Batista o que que era a Marinha Rocha morreu todo mundo esses povo aí morreu todo mundo os Rocha quase tudo se acabou tu foi já mas eu não tinha trabalho difícil pra mim tinha o Lourenço o trabalho tava no meio e ai filho já tinha o Lourenço e aquele meu irmão do acho que dá acho que o sono do caramba pesado que eu to com os O.R.A. mas eu tinha que vir acho que o pessoal eu fui fazer compra acho que as coisas tão caras acho que eu fui revoltado nós chamamos essa mulher hoje nós gastemos oito C.C.R. oito C.C.R. quais não C.C.R.A. a gente procurou o que tinha dentro da bolsa acho que eu trouxe nessa bolsa ali ó é serial e tudo é porque não comprei nem o quarto da metade não comprei nem passado acho que as contas subindo sem forma esse jeito tem que aguentar não acho que a política é essa que não faz as coisas baixar fica nervoso porque no inverno vai aumentar as coisas aí aparece um serviço aí a gente não pode perder porque doido para comer uma favazinha 32 R$ o quilo todo mundo já trabalhando num mínimo que pode para se manter 32 R$ o quilo de fava os anil também só faltam mesmo por fava mas acho que depois o 3 ele tá fazendo ele tá fazendo porque fava só para ser bem temperada aí vem com a fava quando tem composta ele pode estar dentro dá para sair 50 R$ ouro 50 R$ Daniel a água que você entrou no tronco do filho o som ferrou mas eu me revoltei porque eu sou revoltada mas com a primícia tem que subir para emassar o pé mas eu já disse no sábado vou chamar o marquinho o marquinho da vó daqui ele tá ficando ali porque ele é maneirinho né chove não quer bastante e vou com a ele e é mesmo o pé do vó é mesmo o pé aí eu vou adquirir alguns plásticos alçando a comida tá só o cesto olha aí mas que pode negócio desse novo zerado desse jeito novo 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 isso é um crime é uma porcaria dessa eu fico puto com esses caras mano esse é novo esse pequenininho esse é novo novo né novo zerado já deu problema macho que pode negócio desse macho não entendo isso não isso aqui é queda de energia isso aqui vai volta vai volta vai volta com o ventilador ligado vai aí volta de novo vai volta ou você não tira da tomada vai nem ver e aqui é bobina desdobrada viu bobina de alumínio bobina de alumínio misto alumínio misto queimo costume é olha lá borracha não tá bem aí vamos ver se dentro desse negócio aí tem uma borrachinha bota essa peça aqui em cima tá ok na borracha? é é não pode bater no chão não tá quase só acabando tira pedaço da polva só fazendo serviço era bem grandão assim ó me concentra me diga aquela peça que eu trouxe comprei eu comprei a peça hoje a chave caixa quadrada caixa quadrada caixinha de plástico quadrada tronco agora me virou a filha a teu é caixinha quadrada plástico ai quatro ó ó ó eu precisava dessa bomba aqui ó tava viajando com a moto mas sem bomba sem nada aí eu limpo fogão sabe essa bomba cara veio com equipamento total até pra limpar fogão pra limpar a máquina de lavar pra limpar a máquina de lavar eu ajeito essas coisas eu tava sem equipamento cara aí eu disse ô mano eu fui comprar uma bomba só que eu não comprei a bomba eu coloquei o equipamento todinho cara eu ia comprar mais materiais eu fazia essas peças aí de ver aí agora não disse que eu deixei ó deixei essa caixa porrada não viu aonde que deixou a ratuba no chão tu não juntou não cara eu juntei o papai dele junto ao papai dele não faz isso comigo não a gente botou até a serra eu voltei tudo eu voltei tudo eu voltei essa caixa aí eu arrumei tudo de cabeça não fez nada essa caixa aqui machete o equipamento de trabalho de fazer sim isso aqui mas sem essa ferramenta aqui não vai não cara porque não tem confecção né a não ser que não tem olha ele cai dentro da bolsa eu não peguei lá de novo né tô virando rapariga mesmo vixi não tô tá nem ir pra nada hoje tá que tá não tá nem ir pra nada quando tá desse jeito cara o que que eu vou fazer com isso aqui macho tem que tomar cuidado isso aqui é um é o ponto de fazer com a coisa aqui ó minhas facas aí não sei tirou os dados dentro da bolsa do peixe tá lá tudo dentro da bolsa do peixe deu certo ai 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 eu fui trabalhar no meu plástico trabalhei na parte aí você foi tão incrível 3 meses trabalhando a noite a noite todinha 5 horas da tarde ai 5 da manhã todo dia todo dia todo dia tudo novo zerado 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 só colocando adesivozinho em plástico a gente compra aqui os depositos tem as adesivozinha é só colocando aqui do meio tem que se falar um negócio desse macho o jeito pior que esse foguíza aqui é o fuzito mais cacete que tem ó tem uma extensão não aí tem nenhuma tem uma extensão um teste pessoal diretamente o pessoal faz muita bolsa né é faz a menina da bebida o pessoal faz muita bolsa né faz a menina da bebida essa hora passa uma semana faz um bocinho desse e e mano já deu curto aqui ó oi vem aqui comigo aqui tô vendo o fio aqui mas eu tô deixa eu ver deixa eu ver a outra vem aqui assim tem um fio ó amassado vem aqui ó peraí foi onde deu curto aqui ó aqui ó se você consegue ver o olho no aqui ó aqui ele deu curto isso que ele faz com fogo ele que faz com fogo foi a hora foi aqui ele deu curto de fogo só uma pedra de fio bem fininha aqui bem fininha que eu quase não tô vendo eu não estou vendo nossa tá ruim tem um pedaço aí de fio aí não tá vendo negócio bem aqui assim ó tem um pedaço o fio levantado né aí é quebrado é aqui foi o bovinho aqui é perca total é mas pronto perca total perca total perca total perca total perca total eu tô bovinho que ficou lá em cima que ficou lá ó só fazendo assim só levando um motor eu corto aqui leva um motor aí eu vou te lixar amanhã amanhã pode ser que eu acho que passador trabalhando nele e quanto é apai é setenta reais o serviço que a bobina só a bobina agora eu paguei cinquenta cinquenta reais na bobina aí é quinze reais pra recolocar pra colocar de volta cinquenta e cinco é a bobina aí quinze é a minha mão de obra é eu acho que o pessoal tão tão tudo fazendo comigo porque o copo barato mais foi setenta é é da setenta reais setenta reais pronto pode fazer setenta né é isso aí esse aqui eu vou ver agora aí vai sair de cinquenta setenta reais pelo que eu tô vendo que ele tá grudado aqui ó por isso que eu quero a extensão pra mim testar tá aqui eu posso cortar aqui né pode setenta né setenta reais é pra mim adiantar cinquenta ontem eu pagar então tu deixa pago eu pago logo é tudo então pronto aí eu vou deixar amanhã eu vou deixar amanhã amanhã eu tô deixando aqui porque eu tenho a peça lá em casa amanhã eu não sei de manhã que nós temos que passar na manhã do fogão ali porque não tinha chovendo né tô rodada na hora que der uma aliviada na chuva eu não vi assim que é aliviada tem que comprar só vergonha de novo pra quinze reais não dá nem gasolina tem que ir na aracatia pra comprar outra não dá nem gasolina pra aracatia mas é um jeito de fazer que vai fazer os dois né por isso que o pessoal faz comigo macho porque trabalha barato só tem um mês e eu faço mesmo tô nem vendo quinze de um é dez de outro é cinco de outro no final do mês compensa né não é não é não é é porque essa semana eu vim aqui já fiz já fiz quanto na outra vez que eu vim setenta né mas que a gente tu vem e a mulher falou aí pronto quando eu cheguei de trabalho fui ligar o bicho queimou tá a mesma do cara eu tava ouvindo a conversa que tu ajeitava tem coisa que a gente nem entende nem mano a tua sorte tu pegou comigo se tu fosse derrapar a oficina aqui o cara ia cobrar cem reais já tava nesse serviço é cem conta que eles cobram ele não faz cem de quisreal pra eles não eles falem de quarenta a cinco até aí de lucro pra eles quase isso que não tem um de obra de quinte reais é você que faz né não sei o que é não macho é porque eu me ponho no lugar dos outros entendo me ponho no lugar da pessoa o cara vai ganhar quisreal vai ganhar setenta real eu nem que servi isso pra ver ele ganha mais que quinte entendo né eu olho por esse e aí e aí e aí